Fala galerinha, Valdar XRI galera Olha só, rua Zona do Farol Mostrando aqui um pouquinho Do bairro Mucuripe mais uma vez Domingão galera, sempre aqui no bairro Mucuripe Vile à direita na rua Lousano e depois vile à direita na rua Professor Álvaro Costa Em 200 metros, vire à direita na Avenida Areia Branca Sempre aqui, domingão, todo domingão de feira Aqui na Avenida Dolor Barreira Vamos vir aqui, só para mostrar aqui um pouquinho Para vocês, olha aí a feira Zona Olha só galera, dá certo Siga na direção norte na Avenida Dolor Barreira Em direção à Avenida Dolor Barreira A feira Zona, Dolor Barreira Todo domingo está aqui Aceita cartão, pics, tudo Roupazinha barata, frutas Show, hein A feira do Grande Mucuripe A menina sempre andava por aqui Era a Babaluquete Babaluquete Em 100 metros, vire à direita na Avenida Areia Branca A feira do Grande no Curipe Em 100 de pisão, hein Show de bola galera Todo domingão Você tem muitas opções, hein De feira De verduras Tudo de variedade Tem aqui Show, hein Olha aí Olha só galera O maior farol da América Latina Farol do Mucuripe Show, né Show Olha só Farol do Mucuripe Farol do Mucuripe A feira da Dolor Barreira Todo domingo Vamos dar um relegão assim, né Show Show de bola Tem peixe, tem carne Tem de tudo aqui Então ainda quer fazer uma entrega Com a bolsinha aqui da Rafaela Da Avenida Leste-Oeste, né 02 Aqui no Grande no Curipe Minha vizinha Aí galera Eu vou dar um balãozinho aqui, ó Só pra vocês verem mais um pouquinho aqui Da movimentação da feira Olha só Olha só Como é, viu Em 150 metros Vila esquerda Na Rua Pescador João Santana Rua Pescador João Santana Vamos lá, galera Avenida Areia Branca Mucuripezão É animado, pessoal Viu Todo domingão É bem animado Mucuripe Em 400 metros Vila esquerda Depois de LZ Motopeças À esquerda Para a Rua Professor Luiz Costa Rua do Buraco Rua Professor Luiz Costa Viu O famoso Super Lua O famoso mesmo Super Lua Avenida Areia Branca Galera Aquela lozão aí Para Barbatão 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 Alguma coisa assim Um interiorzão aí Os inscritos É Laíto Alves Laíto Alves Tem Vire à esquerda Depois de LZ Motopeças À esquerda Raimundo Alves Galera É muita gente Esse alagamento aqui Faz mais de 20 anos Viu, galera Que é assim Essa área aqui Quando chove Aí é que piora mesmo A boca do brueiro Em 200 metros Vire à direita Na Avenida dos Jangadeiros Galera Eu vou Dar um rolezão aqui Pela área do Mucuripe Eu vou ali No Mercado do Peixe Deixar uma banda de melancia Para o meu amigo Do Pox 19 Vire à direita Na Avenida dos Jangadeiros E depois Vire à esquerda Na Rua Juvencio Vasconcelos O rapaz, né Ele me deu Uns filezinhos Uns filezinhos De atu De peixe, né Vire à esquerda Na Rua Juvencio Vasconcelos Então Não custa nada Retribuir, né Agradar, né Show Esse vídeo, galera É mostrando Um pouquinho aqui, ó Do Mucuripe E um pouquinho Da Beira Amar Do Mercado do Peixe Praça Visão E a esquerda Na Avenida da Abunição Aí depois Ah, essa entrega Que eu tô fazendo Eu acho que é lá Para a banda Da Barra do Ceará Deu 14 quilômetros Show Tava indo, né De lá já Não vou lesão Vamos filmar aqui Uns 14 A obra de arte Sempre eu mostro isso aqui, viu Show Galera, bem ali, ó Tá em obra ali Dá acesso Terminal ali Tá bem bacana Que dá acesso Dá acesso Ali, ó Se for ali direto Aonde tá vindo Fortaleza Dá acesso lá A entrada do terminalzinho Do Mucuripe Viu Terminal do Mucuripe A estação A lá, a outra É a estação Do Yacht Club E de Laiá do Papicu Né Show E pra cá Tem As belezinhas Jampos do Futebol Via Express Conhecidamente, né Vire à esquerda Na Avenida da Abolição Show de bola Avenida da Abolição Galera Olha o prédiozão Olha o prédiozão aí Sky É o Oni Edifício Oni Edifício Oni E o outro é o Sky Que tá fazendo Aqui Sendo pela Construtura Coméia Olha o tamanho dele Vem ao tão Viu Show, né Que é a região do Mucuripe Eita Quebrou a banda de melancia Continua por 4 km Continua por 4 km Mas eu vou entrar aqui Dar um desvio Ó Vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho da Praça Bizon Viu Vire à esquerda Na rua Senador Machado Senador Machado Praça Bizon Olha aí Como é que tá aí Em 150 metros Vire à direita Na rua Tereza Rico Bacana, né Aqui ó Praça Bizon Vire à direita Na rua Tereza Rico E depois Vire à direita Na avenida Beira Mar Show, né Galera E essa é a Praça Bizon Vire à direita Na avenida Beira Mar Olha só Das antigas aí Viu Olha só Olha aí A Índia Daqui pra cá É Mucuripe Da Índia pra lá É Mireles Viu Eu vou dar uma paradinha ali Só no Mercado do Peixe Pra me entregar ali Uma banda de balanceio Com meu amigo Travessa Bauxita Travessa Bauxita Aí ó Comente aí Se você já teve É só curtindo É só curtindo De boa Vire à direita Na Travessa Bauxita E depois Vire à direita Na Avenida Da Abolição É Mas eu vou entrar direto Vire lá Bem rapidinho Olha só Em 300 metros Guarderia dos pescadores Aqui na Praia da Jandada Mucuripe O meu irmão Acho que vai entrar Lá pra terça ou quarta Lá pra segunda ou terça E aqui o outro edifício Panifarina Que vai ter uma churrascaria zona Vamos entrar aqui Rapidinho galera Ó Só pra gente Mostrar aqui ó Que as bicicletas Que eu sempre pego Em 150 metros Vire à direita Na Avenida Da Abolição E abatendo Show Canto canto Pra abrir E está lotado Galera